Esse é um daqueles vídeos que eu fico empolgado pra gravar e você acredita que fique empolgado na hora de assistir, porque com esse carinha aqui nós vamos transformar qualquer câmera, qualquer uma, em câmera PTZ. É simplesmente uma cabeça motorizada que vai entregar essa funcionalidade sensacional de poder movimentar nossa câmera. Pelas funções que ela entrega e pra gente transformar uma câmera em PTZ é um baixo custo, um custo extremamente acessível. Lógico que ela não vai transformar em PTZ, porque PTZ significa Pan, Tilt e Zoom. No caso ela vai só entregar o Pan e o Tilt. O Zoom vai depender da sua lente e da sua câmera. Eu vou focar aqui na questão da transmissão ao vivo com câmeras, mas você pode ver que tem até um celular estampado aqui na capa dela, na caixa, mas ela tem uma funcionalidade que eu tava buscando que é muito interessante, que vai agregar demais pra transmissão da sua igreja, assim como vai agregar pra minha também. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio. Aqui tem muito vídeo pra te ajudar no backstage da sua igreja, então já se inscreve aqui, manda pra galera da igreja pra gente continuar crescendo e ajudando mais igrejas aí pelo Brasil, fechou? Pelo Brasil e fora também tem uns caras de fora aí que é sensacional também. Aproveitando essa questão da compra de produtos de fora do Brasil, eu quero te apresentar a Noma de caso você não conheça. Vai ter uns benefícios top aí, tá? A Noma de é uma conta digital internacional, uma conta digital global em dólar, o negócio é sensacional. Como que funciona? Bom, assim como em uma conta corrente, com a Noma de você pode fazer transferência entre contas Noma de, ou então você pode fazer essa transferência pra outros bancos americanos e receber pagamento de qualquer lugar do mundo. A conta Noma de é 100% gratuita, é segura, não tem burocracia e você tem ainda um cartão de débito internacional, físico e virtual. Cara, você quer mais do que isso? E aí que vem a cereja do bolo. Com a Noma de você consegue comprar um dólar mais barato, o dólar comercial. Isso acaba saindo, por exemplo, uns 10% mais barato do que você comprar com seu cartão de crédito. Aí o negócio só vai ficando melhor, porque você tem programa de fidelidade com a Noma de, onde quanto mais você deposita, mais barato vão ficando as taxas de serviço e pode fazer até investimento em mercados globais de forma simples e prática. Aí por que você tá falando isso, Sérgio? Porque daí você pode fazer compras em sites internacionais, por exemplo, pagando mais barato, com todos esses benefícios. Amazon dos Estados Unidos, AliExpress, Walmart, eBay, Apple e por aí vai. O negócio é sensacional, mas tá mais sensacional ainda, porque eu tenho um cupom de desconto que vai dar um benefício pra você. O cupom se chama Sérgio, é só você entrar no link da descrição, abrir a sua conta, colocar esse cupom, e você vai ter até 20 dólares, 20 dólares, cara, é muita coisa, de cashback na sua primeira remessa. Com a condição de que você abra a conta usando esse cupom e faça aí um depósito no período de 15 dias depois da conta aberta. No geral, o cashback aí é de 2% em cima do valor que você depositou, com o teto aí dos 20 dólares, e o mínimo pra fazer esse depósito, pra fazer esse câmbio, é de 500 reais. Cara, aproveita esse benefício, porque dependendo da sua compra, você vai ter aí mais de 100 reais de volta de cashback. É que o negócio, ó, é fino. É em dólar, né? O negócio é show. Eu já tô aqui na mesa com tudo que vem dentro da caixa, poupei o tempo do unboxing. Primeiro a gente vem com esse adaptador pra celular, pra colocar ele em qualquer posição. Como não é o foco do vídeo, vou deixar ele de lado, mas é um adaptador bem legal, de qualidade. Cabo USB pra carregar o bichinho, e as duas peças mais importantes aqui, juntamente com o manualzinho, com algumas instruções. A vida do nosso negócio tá aqui, ó. O controle que você vai conseguir controlar, óbvio, essa cabeça à distância, e esse que é o melhor de tudo, porque ele pega até 100 metros, 100 metros, cara. Numa frequência aqui, ó, tem na caixa 2.4 GHz. Aqui a gente tem a cabeça, que é chamada de gimbal, aqui no manual, que vai fazer o pan e o tilt da câmera, e ela vai aguentar aqui, segundo o manual, até 1 kg aqui em cima, tá? Então, você não vai poder colocar uma coisa extremamente pesada. E aí ela vem um pleitizão aqui, ó, um pleitizão de câmera, pra colocar a câmera. Você pode colocar o bagulho do celular, ou direto a câmera aqui, plugou e tá colocado. Eu vou te mostrar ela funcionando daqui a pouco, vou te falar o preço daqui a pouco, aguenta aí. Mas vamos nos detalhes, vamos nos detalhes, e depois a gente vai na prática. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar, depois de assistir o vídeo inteiro, e ver se realmente vai ser legal pro seu uso aí. Vamos começar falando sobre a construção. Uma construção tanto quanto robusta, inteiramente de plástico, só que é um plástico robustão, um plástico bem feito. Aqui a gente tem um nível, né, pra gente saber se a cabeça tá certinha no nível legal. Desse outro lado aqui, a gente tem o que seria, provavelmente a marca, tá até na caixa também, Desiontal, sei lá como é que fala isso. E aqui a gente tem alguns botões, simplesmente um botão pra você ligar, segurou aqui ele vai ligar, e aí você tem um Channel menos e um Channel mais, ele tem alguns canais aqui pra você poder trocar, e tem uma comunicação melhor com o controle. Nele a operação é só isso e é só essa telinha. Aí desse lado aqui, ó, a gente tem um furinho, que é pra sair um cabinho pra controlar a câmera. Você pode plugar o cabinho que não vem na caixa, e plugar na sua câmera pra poder fazer esses controles. Vindo aqui pra esse lado, a gente tem uma porta, que eu achei bem interessante, que é a bateria dele. No manual diz que aguenta aí 12 horas funcionando com a carga completa nessa menininha aqui. Eu acho que é muito tempo. Se durar que seja 3 horas, já tá ótimo, né, das 12. Esse tipo de bateria aqui que você encontra facilmente, ó, então se por um acaso ela viciar ou ficar muito fraca, você pode comprar outra, ou até se você não tiver tempo de carregamento aí, você pode comprar algumas dessas, que é bem baratinha, e ter na mão pra trocar. Mas ela carrega também pelo USB-C que tá aqui na frente, tá? Aqui embaixo, ó, você tem algumas descrições dos graus, né? A gente tem essa parte de baixo aqui, que é emborrachadinha, bem aderente, e um furinho de tripé. Vai na mesa, vai no tripé, vai onde você quiser, é bem portátil, bem versátil isso daqui. Tem um pezinho bem legal, tá? É um pezinho bem considerável, e isso torna o produto mais sólido, mais robusto, principalmente pra aguentar a sua câmera, não ficar aquele negócio frágil, levinho demais, sabe? Então ele dá um peso bacana aqui, ó. E aí vamos pro detalhe do controle, ó. Temos aqui todas as teclinhas, aqui desse lado, você vai ver que o controle é com duas pilhas AAA, e ele não tem botão de liga e desliga, tá? Quando você aperta alguma função, ele já acende até linha. Então o M a gente muda os modos da nossa cabeça, o S você mexe nas funções dos modos, aqui os controles pra você controlar a cabeça, né, os ângulos e tudo mais, aqui pra você iniciar uma foto, um vídeo, no caso se você tiver conectado o cabinho com a câmera, aqui o modo M1, que é o primeiro modo mais fácil, só pra você controlar a cabeça com a velocidade que você definir, o play, o pause e o stop aqui, pra você fazer as funções que eu acho mais sensacional, que eu já vou te contar. Pra você ver já de cara o negócio funcionando, vou colocar minha camerazinha aqui, ó, no plate. Então simplesmente no modo 1, onde eu tenho o controle fácil dela, eu posso começar a girar a minha câmera aqui, ó. Ela vai bem suave, ela tá na velocidade máxima aqui, então ela não vai ter uma velocidade muito brusca. O legal é que eu tenho os 360 graus aqui, sem nenhuma limitação, eu posso rodar quantas vezes quiser, não tenho onde trava. E eu tenho 35 graus pra ela ir pra frente, né, pra eu inclinar a minha câmera pra frente, ou 35 graus pra inclinar a minha câmera pra trás aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer muitas imagens, muitas coisas legais, e a aplicação que eu vou te mostrar pra transmissão é já já. Ela tem 5 modos, dentre eles o primeiro é aquele modo livre, pra você ficar movimentando, os outros tem a ver com fazer time-lapse, panorama pra filmar e tal, funções que são mais legais quando você conecta o cabinho e controla a câmera já pelo controle junto com a cabeça. Mas o modo 5 é o que eu vou te mostrar agora lá na igreja, que eu achei mão na roda demais, sensacional, vai agregar muito. E foi por causa disso que eu comprei ela, pra essa função, você pode ver que eu tô sem mexer no controle, e ela tá fazendo um movimento de panorama automático. Cara, isso é muito sensacional, vai dar uma imagem muito legal na sua transmissão. Ela vai chegar no fim do curso dela que eu escolhi, vai dar uma paradinha e vai começar a voltar. Aí você pode perguntar assim pra mim, Sérgio, ela tem presets de posição, pra ela ir rápido no lugar que eu quero? Não, ela não tem essa função. No caso, eu indico mais ela por causa disso, desse movimento automático bem suave que eu posso fazer. Pro modo 5, que eu chamo de modo sensacional, eu tenho essas funções. Se eu apertar no S já no modo 5, eu vou entrar aqui, escolher o intervalo de tempo que eu quero que a câmera gire. Então eu coloquei aqui 15 segundos. Esse timing aqui, que é quantas vezes vai repetir esse movimento de 15 em 15 segundos, no máximo até 50, depois eu tenho que dar um play de novo. A velocidade, que máximo 9 e mínimo de 1. Depois a direção, se eu quero que vai pra direita ou vai pra esquerda. Não faz tilt, tá? Só faz pan. Depois de setar essas funções, eu dou um S de novo, vai aparecer ok, e aí vai começar a contar. Tá vendo? Deu 15 segundos, então deu 1 barra 50, ela vai parar e depois vai começar a ir pro outro lado. Vai dar mais uma vez, e assim por diante até 50. depois eu dou um play novamente. Sensacional. Inclusive, esse movimento automático, é um modo de loop que ela tem. E muito cuidado na hora de comprar essa cabeça motorizada, vai no link que eu deixei na descrição, porque algumas, que tem um preço parecido, não tem essa função de loop, que eu acho que é o mais interessante pra essa cabeça. Vamos supor que eu tô usando ela aqui na transmissão agora, ela vai chegar no fim do curso, eu corto, vou pra outra câmera, e aí ela vai fazer o movimento voltando, aí eu volto pra ela, no movimento voltando. Então eu tenho essa jogada de câmera aí, isso é ó, maravilhoso. Tô aqui na house, e a câmera tá lá, com a nossa cabeça. Controlinha aqui, e a câmera tá filmando lá, eu vou simplesmente começar a girar, já vi que ela tá funcionando. Então eu tô no controlinho aqui, e tô fazendo aqui o panorama, aqui do fundo, com a câmera lá. Tá muito distante a câmera, e mesmo assim tá pegando. Então eu posso definir aqui, da house mix mesmo, aquele panorama que ele vai fazer automático, dá um play daqui, solto lá, tal, se eu quero mudar alguma coisa, eu pauso, mexo aqui mesmo, quero deixar ela parada ou não, quero fazer o movimento aqui ou não, então, tudo isso, a distância, sem fio nenhum, somente com esse controlinho aqui maravilhoso, ó, é fino cara, o negócio realmente é fino. Normalmente a gente usa a SL3, pra fazer transmissão aqui na igreja, já usamos a cabeça num culto, justamente nesse propósito, de ficar atrás da batera ali, fazendo aquele panorama. Usamos a SL3, mais o transmissor de vídeo junto, eu não sei quanto peso que dá isso, mas é um peso inconsiderável, é difícil você ter algo mais pesado que isso, e se você tiver algo muito mais pesado que isso, você já tá num outro nível, aí você não vai usar, essa cabeça tem outras cabeças mais profissionais, pra fazer esse mesmo serviço, pra câmeras mais pesadas, e que entrega muito mais funcionalidade. Mas ó, SL3zinha, com o Mars, o Cosmo aqui em cima, mais a bateria NP junto aqui, e tudo isso ela deu conta, tá? Aquilo que eu quero mesmo da batera, o panorama maravilhoso, durante a transmissão. Pra testar bem legal, essa questão do peso, que a cabeça suporta, eu coloquei agora, essa câmera que tava gravando, desde o começo do vídeo, que é uma Sony ZV-10, com uma lente da Viltrox 13mm, que é bem pesada, junto com o cage, e eu tô controlando aqui, na mão mesmo, e ela tá indo suavezinha, sem tripidar, e sem sofrer muito, e ela tem 900 e alguma coisa gramas, eu pesei isso hoje, coloquei na balancinha, dá quase um quilo essa câmera aí. Eu sei que você vai querer, que eu fale o valor aqui, apesar de ter o link na descrição, só você entrar e ver, mas eu paguei mais ou menos, uns 300 e poucos reais, o preço exato vai tá na tela, eu não sei quanto que tá agora, eu acho um preço muito legal, pelas funções que ela entrega, e no que ela vai agregar, em uma transmissão pra gente, Então eu acho um preço bem acessível, pra entregar tudo isso. Esse é mais um daqueles vídeos, que eu trago coisa da China, pra testar, pra ver se é bom, e se for bom você compra, se não for bom, eu economizei seu dinheiro. Por isso, já vale o seu like, vale você se inscrever aqui, e compartilhar muito, pra eu trazer muito mais conteúdo, desse tipo aqui. Fechou? Um grande abraço, fica com Deus, não esquece dele, porque tudo isso é pra ele, e até o próximo vídeo. Vai ter muita coisa motorizada, na live da igreja agora, vai ser ó, show de bola. Fui! Imagina nessa transmissão, esse panoramazinha da igreja, bem lentinho assim ó, essa tá na velocidade mínima, olha que bacana ó, miradinho aí pra cima, assim e tal, lookzinho, indo bem devagarinho, a galera cantando aqui, ou na batera, sensacional né?